Quatro pessoas foram detidas ontem numa operação da Polícia Militar contra o tráfico de drogas em várias cidades do Norte de Minas. Um homem de 25 anos foi preso com 14 mil reais em Padre Carvalho. A suspeita é que o dinheiro seja da venda de drogas. Dois adolescentes de 15 anos foram apreendidos. Eles estavam com porções de maconha, crack e munições em Rio Pardo de Minas. Já em Taiobeiras, uma jovem de 19 anos também foi detida suspeita de aliciar menores para o tráfico. Em Curral de Dentro, um carro, uma garrucha e uma toca ninja foram apreendidos. A suspeita é que o material tenha sido usado em assaltos na região. Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Salinas. Palmas para a Polícia Militar aí no Norte de Minas. Que está chegando junto.